Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drote, tudo beleza com vocês? Espero que sim, hoje tô aqui com uma super dica pra você que não tá conseguindo jogar Knives Out Plus É isso mesmo galera, eu fiz e funcionou, valeu pela ajuda e pela dica O nome do cara é quem lê meu comentário, quando você ler meu comentário eu estarei lá, valeu pela dica Primeiramente o que você tem que fazer galera, vai ser por foto, beleza, por print Porque eu não consegui espelhar a tela do computador no OBS, então vai ser muito simples e muito fácil, beleza? Você acha onde tá instalado aí, se tá no seu SSD, se tá no seu HD normal, no disco seu, no disco D Depois entra, vai em arquivos de programas, tá bom? O meu arquivo de programa é 86, 64 bits do Windows 7, mas o seu aí pode ser só arquivo de programa Você vai onde tá instalado, essa pasta, você vai abrir e vai achar essa pasta H-Y-X-D-Underline-Tian, é isso aí, H-Y-X-D-Underline-Tian Ou a pasta do Knives Out, beleza? Você vai entrar nela e aí você vai achar uma pasta chamada Ngini, essa mesmo Você seleciona ela com o botão direito do mouse e vai em excluir É isso mesmo galera, pode excluir, funciona, aqui funcionou Tem alguma galera aí que não tá conseguindo, não tá funcionando Mas pra muita gente tá funcionando, pra mim funcionou Deu certo, eu consegui logar no jogo e atrás jogar, testar, beleza? Knives Out Plus de PC Depois de excluir, você vai achar o setup, o instalador E você já tem que ter baixado e instalado ele Se você não baixou e instalou, baixe ele, instala primeiro E depois faz esse tutorial que eu tô ensinando, beleza? Clica nele, acha ele lá, clica nele, instala Vai aparecer essa tela, você clica no amarelo Essa segunda tela, você vai achar a pasta onde você excluiu o Ngini Beleza, é só instalar na mesma pasta, não precisa mudar nada Geralmente vem configurado do mesmo jeito, beleza? Manda instalar e aí você vai selecionar Aí que tá o digue de emboladão, galera Aqui que tá o macetinho do baiano A molezinha do gaúcho, beleza? Você vai clicar aqui no primeiro chinês O chinês do Maranhão É isso mesmo, galera Por que o chinês do Maranhão, galera? Porque o chinês do Maranhão é um chinês mais arretado, sabe? Eu vou ali carregar, tá ligado? Então você vai clicar no chinês do Maranhão Na primeira opção, porque tem o chinês do lado Vocês estão vendo, ficou o login na frente aí E tem o chinês embaixo Então clica no primeiro chinês do Maranhão E entra, beleza? Você clicar, põe o login Coloca o chinês, né? Vai aparecer o primeiro chinês Coloca o chinês Depois você loga o normal e entra Aqui eu entrei e joguei o baraco Quando você jogou, vocês viram Funciona demais, beleza? Pode testar aí Tá testado e aprovado Se não funcionar pra você Tem outros bugs A gente vai tentar corrigir E lançar uns vídeos pra vocês, beleza? Então se você é novo nesse canal Se inscreva Deixa o like Comenta aí embaixo sua dúvida Que a gente vai ler E sempre respondendo todos vocês, beleza? Galera, rumo a 80k Tamo junto, é nóis Um forte abraço por trás do Drought Tamo nóis Forever alone, é nóis Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti